Que tal uma ferramenta que te diga exatamente o que você precisa criar pra bombar? Ou melhor, viralizar um vídeo no YouTube. Gostou da ideia? Então vem descobrir. Ei pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mara e estou aqui para te ajudar com o seu canal no YouTube. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, porque todas as semanas estou trazendo conteúdos novos pra você. Quando as pessoas fazem uma pesquisa no Google ou no YouTube por algum acontecimento real, em tempo real, as suas chances de viralizar esse vídeo ou esse conteúdo são maiores. Isso somente é possível por causa de algo chamado fator tempo. É uma notícia em tempo real, é algum tema de interesse geral, é algum acontecimento real que talvez ainda não existem muitos conteúdos falando sobre aquilo. E existe um interesse geral das pessoas em saber sobre aquele determinado assunto. A ferramenta que eu vou te mostrar hoje aqui vai te dizer exatamente, em tempo real, o que as pessoas estão pesquisando na internet. E você deverá então criar um vídeo se você quer viralizar para esse assunto. O que vai entrar em jogo aqui uma vez mais pra você ter sucesso em viralizar um conteúdo no YouTube, é justamente o fator tempo. Quando você descobrir que realmente esse tema tem interesse pras pessoas, você deve ser o mais rápido possível em criar um conteúdo e publicar no seu canal do YouTube. Como eu quero te ajudar hoje aqui do início até o final pra você ter sucesso com esse conteúdo viral, eu resolvi dividir esse vídeo em três partes. A primeira parte eu vou te mostrar a ferramenta, como você vai utilizar ela, e você também vai poder utilizar ela no seu celular, então não se preocupa. A segunda parte do vídeo eu vou te ensinar como você vai montar esse vídeo bem rápido, e a terceira parte eu vou te dizer como você vai fazer pra que esse vídeo o YouTube possa entregar para as pessoas que estão realmente interessadas naquele tema do momento. Bora então agora pra parte número um. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Google e digitar Hot Google. Você vai clicar aqui nessa ferramentinha, a primeira que vai aparecer aqui da lista, e perceba que aqui você vai ter vários quadradinhos com pesquisas. São pesquisas que as pessoas estão fazendo em tempo real. Ela vai te mostrar os temas, os assuntos mais quentes, ou seja, aqueles assuntos que as pessoas realmente têm interesse nesse exato momento daqui, em conhecer alguma notícia, algum fato relevante que aconteceu nas últimas horas, enfim. Aqui você vai ter esses quadradinhos, você poderá dividir a tela somente em uma, em duas, em três, em quatro, e aqui é melhor você deixar todos eles selecionados, porque aqui você já tem uma visão ampla de todas as notícias. E você pode perceber que aqui, cada quadradinho desse pode ser um nicho de canal no YouTube. Temos aqui nicho de esporte, de futebol, temos aqui de política, de música, então a gente pode aqui selecionar vários temas para criar o nosso vídeo viral no YouTube. Por exemplo, se você clicar aqui em Justin Bieber, que é um tema realmente muito relevante, está acontecendo agora, no momento, o Google vai me levar para os sites de notícia. E aqui eu devo ser, o que? Muito rápida, para criar logo um vídeo sobre essa notícia daqui. Ah, eu não gostei dessa notícia? Vamos ver aqui o Rock in Rio, que também está muito falado nas últimas horas. Temos aqui mais notícias também sobre esse assunto do momento. Não, eu quero trabalhar aqui com futebol, então eu vou pesquisar aqui, vamos ver, esse? Ah, da Serena Williams, que ela se retirou, eu acho que ela se retirou, já não vai jogar mais, então aqui é um tema também muito interessante do momento. Olha aqui, temos uma notícia que ela se despede do tênis, então isso daqui pode ser um tema, um conteúdo viral do momento. Agora você já sabe que essa ferramenta grátis vai te mostrar as ideias mais quentes de pesquisas pesquisas no Google, na internet, no mundo, no Brasil. O que você precisa fazer agora é montar o seu vídeo. Bora então agora passar para a parte número 2 desse conteúdo, que eu vou te dizer como você precisa montar um vídeo com essa notícia daqui, para depois passarmos para a parte número 3. Para montar o nosso vídeo, é necessário você ter um editor de vídeo aí. Você também pode fazer pelo celular, como eu falei no começo do vídeo, você pode também fazer a pesquisa da sua ferramenta pelo celular. Nesse exemplo de hoje, eu vou estar utilizando o Cantesia, que é o editor que eu utilizo para fazer as minhas edições, mas também existem outras possibilidades de editores. Você pode utilizar tudo o que eu estou te mostrando aqui e fazer no seu editor favorito. A primeira coisa que eu gosto de fazer para esse tipo de vídeo e vídeos rápido, é colocar sempre um background de fundo que esteja se movimentando. Eu venho aqui no Pexels e encontrei aqui vários backgrounds, inclusive eu gostei desse daqui, para colocar de fundo, porque depois vamos trabalhar com imagens e imagens que vamos retirar da internet. O tema que eu vou escolher para mostrar aqui do exemplo é justamente sobre a Serena Williams. Vamos fazer uma notícia quente sobre a despedida dela. Ela jogou aqui, foi uma partida encerrada, acho que foi ontem, e ela dá adeus ao tênis. Então vamos fazer uma notícia sobre essa, uma informação. Não se apega somente à notícia, a palavra notícia, pode ser qualquer informação sobre a Serena Williams. Então eu já baixei aqui o meu background, vou simplesmente arrastar para o meu editor, para deixar ele de fundo, tá bom? Eu preciso aqui ele de fundo, beleza. Agora o que eu vou fazer? Procurar algumas fotos sobre ela. Vem aqui no Google mesmo, imagens. E vamos então aqui pegar essas fotos que foram as últimas, do último jogo dela, ela se despedindo, tá bom? Vou pegar essa foto daqui, essa outra foto daqui, eu gostei bastante, achei muito emotiva também. Beleza, eu já tenho aqui três fotos, agora o que eu vou fazer é colocar todas as minhas fotos aqui no meu editor. Foram três fotos, então eu vou arrastar rapidinho para cá, ó. Deixa aqui as fotos, porque agora eu vou começar a montar a história, né, o que eu vou contar sobre ela. Primeiramente eu vou deixar essa imagem aqui, ó, você também pode aumentar a duração da imagem em qualquer editor. Quando você baixar aí da internet, ela vai vir nesse tamanhozinho, aí você pode aumentar a duração da imagem, tá bom? Então eu já tenho aqui a minha primeira imagem, apenas eu vou aumentar de tamanho. Vou pegar aqui a minha segunda imagem, também vou aumentar. O background que eu coloquei de fundo, eu preciso duplicar, porque ele vai ser sempre essa imagem de fundo, tá bom? Então a gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Colocar o background que esteja se movimentando, e colocamos então as nossas imagens aqui. Beleza, agora eu vou colocar as minhas seguintes imagens no mesmo tamanho da primeira. Então aqui no Cantez eu consigo fazer assim, ó, eu deixo a primeira imagem aqui visível, e na segunda vai aparecer esse pontilhado aqui, ó, e eu vou simplesmente arrastar para deixar a imagem mais ou menos assim, no tamanho que eu quero. Para aumentar a largura dela é somente apertar a tecla Shift do teclado, e eu vou deixar assim. Claro que vão ter imagens que vão ficar um pouco esticada, né, mas dá para você fazer desse estilo também. Se a imagem tiver uma qualidade muito ruim, aí você pode reduzir também o tamanho, mas beleza, assim ficou legal. Agora o que eu vou fazer nessa imagem é colocar alguns zooms. Eu não vou deixar aqui a imagem estática parada, eu preciso também dar movimentação a essa imagem. Então aqui no Cantez eu faço isso aqui em animações, ó, vou colocar uma animaçãozinha aqui, bem no rosto dela, olha só. Isso daqui eu vou aumentar, do background eu vou tirar a animação, então aqui eu já tenho uma primeira animação, ó. Beleza, está se animando. Agora aqui eu posso retirar a animação, ó, posso mover para cá, para baixo. Tudo isso é a animação que a gente vai adicionando nas imagens, tá bom? Vamos ver então como a imagem está ficando, já tem aí meio que uma movimentação na imagem. Olha aí, está se movimentando isso, tudo vai acontecendo enquanto eu estiver narrando o conteúdo dessa notícia, tá bom? Agora aqui para passar de uma imagem para outra, olha só que simples, eu vou fazer uma transição, e aqui no Cantez eu tenho várias transições. Eu gosto muito dessa transição daqui, ó, que ela vai ficar com o fundo preto para passar para a seguinte imagem. Na seguinte imagem eu vou fazer o quê? A mesma coisa, mas eu também posso colocar aqui algum movimentozinho, ó, para ficar se movimentando, ó. A imagem vai ficar se movimentando assim, se eu não gostar desse efeito eu posso colocar esse outro, ó. Então assim eu tenho também essa opção daqui para escolher. Também tenho a opção de modificar as cores originais dessa imagem. Então eu posso vir aqui, efeitos visuais, e posso colocar uma tonalidade de cor diferente. Eu gosto de trabalhar mais assim com cores mais azuladas, assim, tá bom? Você também pode fazer no mesmo estilo, reduzir aqui também a intensidade, ó, somente para dar uma alterada na imagem. Beleza, então aqui eu posso também colocar uma animação. Vamos colocar essa mesma animação, que é o zoom. Já tenho aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Mais na frente eu vou retirar o zoom. Vou deixar assim. E aqui embaixo do background também. Dessa forma então você trabalha com imagens retiradas da internet, tá bom? Você pode até colocar um texto embaixo das imagens, como, por exemplo, imagens retiradas da internet. Um texto mais ou menos assim, para especificar para as pessoas, para o público, de onde você tirou essas imagens. O importante é você dar esse zoom, essa animação, modificar as cores, e colocar sempre um background de fundo, tá bom? Agora vamos para a parte mais importante dentro da parte número 2, que é a narrativa. Eu não recomendo você utilizar vozes robóticas. Na verdade, eu nunca gostei de vozes robóticas. No meu curso eu não ensino vozes robóticas, porque eu acredito que a voz humana é o que vai dar mesmo o valor ao vídeo. É o que vai dar uma sensação, uma emoção ao vídeo. Então eu recomendo que você grave a sua própria narrativa. Não importa aí ter a voz feia, sei lá, não. Isso são barreiras que a gente mesmo coloca no momento de criar um vídeo, tá bom? Um projeto no YouTube. Você precisa fazer com a sua própria voz, para que isso dê certo para você. E que também esse conteúdo possa ser monetizado, porque desse jeito pode ser monetizado sim no YouTube, beleza? Então você vai criar a sua narrativa. E como? Qual é o texto? As palavras? O que é que eu vou dizer, Mari? Você vai então criar o seu roteiro em base à notícia que já pesquisamos anteriormente. Você não vai copiar e colar tudo que está naquele artigo. Mas você vai pegar a informação geral e vai deixar essa informação única com as suas palavras. Beleza, eu vou pegar então aqui a principal notícia, que é essa, porque eu quero a notícia que ela se despede mesmo do tênis. Então a gente vai pegar praticamente esse título, vamos transformar, deixar um título mais atrativo para lançar no nosso vídeo. Mas aqui eu já tenho toda a informação que eu preciso. Inclusive, isso daqui que aparece em aspas, você pode colocar do mesmo jeito, porque isso daqui é uma fala dela, né? Então você pode colocar isso daqui como uma fala e falar do mesmo jeito, porque isso não vai ser uma cópia do artigo, é uma fala do que ela mesma falou. Então você pode copiar isso daqui, vem aqui no seu editor, pega uma anotação, um texto, vamos colocar aqui esse quadrado. E agora eu vou colocar aqui a informação que ela falou, vou aumentar isso daqui, mais ou menos desse tamanho. Isso daqui eu posso reduzir a opacidade para não tapar aqui a foto que a gente colocou. E o texto eu vou deixar ele numa cor preta, tá bom? Beleza, então temos agora aqui, vai ter uma animação e eu posso deixar esse texto justamente aqui quando termina a primeira animação. E esse texto também eu posso colocar uma transição, tá certo? Para que ele não entre assim tão duro, tão rápido, tá bom? Tudo isso é agregar valor ao texto. Você também pode pegar essa mesma imagem daqui, recortar, deixar ela aqui de um ladinho e colocar feito uma headline aqui com essa mesma informação. Beleza, depois que você fizer tudo isso, que você fizer aí o seu roteiro, o que é que você vai falar e o áudio que você vai gravar, você vai jogar esse áudio aqui no seu editor. Para esse tipo de vídeo não precisa de muitas mídias, muitas imagens, você não precisa fazer algo muito bem elaborado. O que mais importa aqui é que você transmita realmente aquele tema de interesse que as pessoas querem realmente ver nessa pesquisa quente que está acontecendo nos últimos momentos, nas últimas horas. Então, você vai dar mesmo valor com o que você vai estar falando no seu roteiro, no vídeo. E é importante que você peça também a inscrição da pessoa nesse momento, tá bom? Então, depois que você fizer isso, você vai terminar o seu vídeo, vai falar tudo o que você tem que falar, as partes mais importantes desse tema relevante e você já vai ter aí o seu vídeo. E agora, vamos para o passo número 3, ou a parte número 3, que é fazer com que esse vídeo seja mostrado exatamente para as pessoas que andam pesquisando por aquilo que você tem. A primeira coisa que você vai fazer é jogar o nome dela aqui, da notícia, do tema em específico, que é relevante, tá bom? Serena Williams, ok? Vou lançar ela por aqui para ver, assim, logo de cara o que é que vai aparecer aqui para mim. Olha só, já tem essa notícia aqui, tem outra notícia aqui, ó, que é um videozinho dela. Para você ver, são poucos os vídeos que falam realmente da despedida dela. Vamos adicionar outra palavra aqui, despedida, eita, escrevi errado, despedida, para ver se temos novos vídeos. E olha só, não temos aí muitos vídeos que falem sobre isso. Serena Williams, despedidas, isso daqui está excelente para eu criar logo o meu vídeo e lançar agora mesmo no YouTube. Eu tenho aqui do lado essa extensão, que é a extensão do VideoIQ, inclusive se você me acompanha, sabe que eu falo muito sobre o VideoIQ. Aqui tem vídeo onde eu te explico como instalar e como utilizar essa ferramenta, que também é grátis, para você conhecer aqui a competição e o volume de pesquisa realmente para esse termo de busca. Então, perceba só, não é uma competição alta, ou seja, é um tema recente, não tem muitos vídeos, as suas chances e possibilidades de você ranquear e viralizar esse vídeo são maiores ainda. Então, eu vou pegar aqui essa palavra que eu coloquei aqui, vou vir aqui no inspetor de palavra-chave do vídeo, é que eu vou lançar ela por aqui, e agora eu vou ver aqui o tamanho de busca para essa palavra-chave. Já tem aí mais de 3 mil pessoas pesquisando por isso, é um tema recente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aproveitar o fator tempo. E essa daqui seria, então, uma das minhas melhores palavras-chave, além do nome dela. Também posso adicionar isso e também adicionar tênis. Beleza, então eu tenho aqui as palavras-chave principais para mostrar o algoritmo do YouTube, que esse vídeo vai dar essa informação para as pessoas que estão pesquisando exatamente por isso. E olha só, que tem muita busca mesmo para esse termo daqui, essa palavra-chave, somente essa palavrinha aqui, ó, despedida, é um termo novo e já tem muita gente pesquisando no YouTube. Agora, o que a gente precisa fazer é criar um título bastante atrativo para essas palavras-chave, incluindo essa palavra-chave daqui. Olha só, esse título daqui está bem atrativo, é um título que está aí otimizado com a palavra-chave principal, é um título que diz aqui muita coisa, somente com essa palavra daqui, as pessoas vão sentir interesse em saber. E é um título muito bom para a gente trabalhar na parte número 3 do nosso vídeo. Depois que você terminar o seu trabalho, é só publicar o seu vídeo e eu tenho certeza que se você seguir todos esses passos, fazendo tudo direitinho, você vai ter sucesso também com essa nova ferramenta grátis que está te mostrando aí as ideias do momento. Então, não perde tempo, começa logo e a gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!